Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, nós vamos começar a confecção desse lindo tapete oval. Ele é muito rápido, bem facinho de ser feito e super econômico. Pode ser feito em uma ou mais cores, com ou sem aplicação de flores. Vou mostrar agora para vocês a foto do que eu estou fazendo com flores aplicadas. Sempre ele fica muito charmoso. Esse tapetinho faz parte de um jogo de banheiro. Caso vocês queiram as peças demais para completar esse jogo, comenta aqui embaixo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para a nossa playlist com flores para sugestão de aplicação. Então, agora, vamos ao passo a passo. Eu vou confeccionar a minha peça em barbante de número 6, com a agulha de 3,5 milímetros. Vamos lá! Trabalhei os meus 40 pontos altos, e como desse lado eu tenho uma alcinha de cinco correntinhas, aqui eu também preciso. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu último ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a segunda carreira, eu já começo com três correntinhas. Laço, venho sobre o próximo ponto alto e vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer o meu terceiro ponto alto. E eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, repetindo, então, 40 pontos altos. Quando eu chegar lá na minha curvinha, eu vou retornar com vocês. Trabalhei os meus 40 pontos altos, agora eu vou fazer duas correntinhas para entrar na minha curvinha. E dentro da minha curvinha, eu vou fazer meu primeiro ponto alto e uma correntinha. Meu segundo ponto alto e uma correntinha. O terceiro ponto alto e uma correntinha. O quarto ponto alto, uma correntinha. O quinto ponto alto, uma correntinha. E o sexto ponto alto. Então, eu fiz aqui seis pontos altos separados por uma correntinha. Eu fiz duas correntinha para entrar na minha curva, vou repetir duas correntinhas para sair dela. E agora, eu vou seguir trabalhando novamente um ponto para cada ponto de base. Quando eu chegar do outro lado, na curvinha, eu vou repetir igualzinho eu fiz aqui com vocês. Vou finalizar a minha carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o meu barbante para fazer a troca de cor. Se vocês forem continuar com a mesma cor, não tem problema. Então, eu já retorno com vocês. Eu finalizei a minha carreira, amarrei o meu barbante sobre o segundo ponto, tá vendo? Aqui é o primeiro, onde eu fechei com um ponto baixíssimo. Já amarrei no segundo. Quem for permanecer com a mesma cor, faz um ponto baixíssimo para começar aqui o trabalho. Então, eu já começo com três correntinhas aqui sobre o meu segundo ponto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Fiz um bloquinho de dois pontos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base e a partir do terceiro, eu vou iniciar mais dois pontos. Um e dois. Duas correntinhas, pulo dois pontos. A partir do terceiro, meu bloquinho de dois pontos. Vou fazendo assim, quando eu chegar lá perto da minha curvinha, retorno com vocês. Segui trabalhando, fazendo os meus bloquinhos. Reparem que aqui eu não trabalhei o primeiro ponto, e aqui eu também não vou trabalhar o último, tá? E agora, eu faço duas correntinhas para entrar aqui na minha curvinha. Sobre o primeiro ponto da curva, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. Sobre o próximo pontinho da minha curva, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. No próximo, dois pontos altos. E assim, eu trabalho a minha curvinha, fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base, e separo por uma corrente. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a minha carreira, e pra iniciar a próxima, que a minha, eu já tenho uma, duas, três, é a minha quarta carreira. Aqui na parte reta, nessa e nas demais serão sempre iguais, tá? Eu começo aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui na parte reta do meu trabalho, eu continuo fazendo sempre ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Não muda, tá? Vou sempre fazendo igual, nessa e nas próximas carreiras. Então, eu vou seguir trabalhando assim, e quando chegar na curvinha, eu retorno. Então, eu segui fazendo bloquinhos e espacinhos, mantendo a repetição. Vou entrar na minha curvinha. Duas correntinhas para entrar na curva. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Os meus bloquinhos passaram a ter três pontos altos. E eu agora separo por duas correntinhas. Vou concluir a minha carreira. Inicio a próxima já fazendo a parte reta, e retorno aqui na curvinha com vocês. Prontinho, já iniciei mais uma carreira. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro. Essa é a minha quinta carreira. Já fiz duas correntinhas para entrar na curva. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, dois pontos. Então, meu bloquinho aqui passa a ter quatro pontos altos. Duas correntinhas, e repito no próximo bloquinho. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo, e dois pontos no último. A próxima carreira, eu vou fazer igual. Vou fazer o meu aumento no meu último ponto do bloquinho. Então, na próxima carreira, os meus bloquinhos passarão a ter cinco pontos altos. Vou fazer essa carreira, e a próxima, e já volto. Finalizei as minhas carreiras. Meu bloquinho ficou com cinco pontos altos, e aqui, sempre a mesma sequência. Agora, eu vou iniciar, então, a minha próxima carreira. Eu troquei aqui de cor. Vou começar com três correntinhas no mesmo local que eu amarrei o barbante. Vocês podem amarrar o barbante em qualquer local, tá? Então, aqui, eu já faço três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Na correntinha de espaço, aqui, eu tenho duas correntinhas. Então, eu vou trabalhar aqui dois pontos altos. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, onde eu tenho um ponto alto, eu faço um ponto alto novo. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço um ponto alto. Ou seja, em todos os espacinhos, eu vou ter dois pontos altos, né? Porque sempre eu trabalhei duas correntinhas e ponto sobre ponto. Vou dar a volta completa, corto o barbante para fazer a troca de cor e já retorno. Finalizei a minha carreira de pontos altos e já cortei o meu barbante, porque a próxima carreira eu vou mudar de cor. Aqui, eu voltei pro lilás. Posso amarrar em qualquer um dos meus pontos altos. Vejam que eu estou trabalhando aqui na parte reta do meu trabalho. A parte curva começa aqui, onde eu tenho os meus raios, e finaliza aqui, onde terminam os meus raios. Então, a minha curva começa aqui e finaliza aqui. Então, na parte curva, tem uma pequena diferença. Na parte reta, eu já vou mostrar pra vocês como que eu trabalho. Eu inicio aonde eu amarrei com três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vejam que aqui, eu estou entrando já na parte da minha corrente. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas e pular um ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto e faço um ponto alto. Então, durante a curva, eu faço duas correntinhas de espaço e pulo apenas um ponto. E na parte reta, eu faço uma correntinha e pulo um ponto. E assim, eu vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a minha carreira. Se vocês sentirem que deu uma repuxadinha, é normal, tá? Não muito, mas ela dá uma repuxadinha e vai ser corrigido agora nessa carreira, tá? Eu troquei aqui de cor, voltei pro bordô e vou trabalhar aqui. Eu amarrei num local onde eu tenho duas correntinhas, tá? Então, aqui, onde eu amarrei, eu já inicio fazendo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, como eu tenho mais uma correntinha, mais um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, vocês separam que eu estou trabalhando aqui somente ponto sobre ponto. Aqui, eu tenho duas correntinhas, então, eu trabalho dois pontos altos. Ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, eu já tenho espaço com uma correntinha só. Um ponto alto. Ponto alto no ponto alto. Vou dar a volta, ao final, eu já vou cortar novamente o barbante para arrematar e retorno. Finalizei a minha carreira de pontos altos, troquei a cor do barbante. Viram que agora o tapete se ajeita perfeitamente, se ele tinha ficado um pouquinho repuxadinho, tá? Gente, nunca se esqueçam da dica. A cada carreira, indiferente da peça que vocês estiverem fazendo de crochê, abram o seu trabalho sobre uma mesa, ou no chão mesmo, e passem bem as mãos sobre a peça. Isso ajeita os pontos. Às vezes, a gente acha que a peça tá ficando embabadada, ou tá ficando repuxada, e só de você fazer isso, você percebe que ela não tá. O ponto vai se ajeitar. E também, vai deixando eles mais alinhados, ó, pro desenho ficar mais certinho, e fica muito mais fácil também da gente encontrar erros, né? Quantas vezes a gente tá confeccionando uma peça, e só vê o errinho que tava lá no começo, quando a gente já tá terminando. E assim, você tem a oportunidade de, a cada carreira, poder ver a sua peça bem certinho. Então, agora, ok. Pra próxima carreira, aonde eu amarrei o barbante, que eu posso amarrar em qualquer pontinho, tá? Eu já subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, eu vou trabalhar o meu segundo ponto alto. No próximo, eu trabalho o meu terceiro ponto alto. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o meu sexto ponto alto. E no próximo, o meu sétimo ponto alto. Então, eu trabalhei aqui um bloquinho com sete pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um ponto, e repito o meu bloquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Uma correntinha. Faço assim por toda a volta. Finalizei a minha carreira. Agora, vou iniciar a próxima. Eu venho aqui sobre o meu ponto alto seguinte. Com um ponto baixíssimo. E aqui no meu segundo ponto alto do bloquinho, eu vou fazer três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, eu faço o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto ponto alto. Eu não trabalhei o primeiro, eu não trabalho o último ponto do bloquinho. Duas correntinhas e um ponto alto no meu espacinho. Duas correntinhas e volto a fazer um bloquinho de cinco pontos. Eu começo sempre no segundo ponto. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Duas correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas e volto ao meu bloquinho. Vou fazer assim por toda a volta. Ao final, eu retorno. Finalizei a carreira de bloquinhos de cinco pontos. Para a próxima carreira, eu faço aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto. E começo com três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Então, agora, eu tenho um bloquinho com três pontos. Não trabalho o primeiro e nem o último da carreira anterior. Faço uma, duas correntinhas e laço. Venho sobre esse meu pontinho e aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto e repito o meu bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Venho no ponto que está sozinho e faço um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou dar a volta completa dessa maneira. Ao final, fecho com ponto baixíssimo e volto para a última carreira. Para iniciar a última carreira, eu estou fazendo aqui um charminho, usando um restinho de barbante também lilás. Só que, por ser de outro lote, né? Ele tem uma cor um pouquinho diferente. Pouca coisa mais escura, mas eu quero aproveitar ele para fazer um charminho aqui na peça. Vocês, continuando com a mesma cor, basta fazer um ponto baixíssimo e vir sobre o segundo ponto do meu bloquinho de três pontos, tá? Eu, aqui, já amarrei sobre esse ponto, faço uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. Dessa forma. Uma correntinha e laço. Agora, eu vou vir aqui dentro do meu leque e vou trabalhar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E fecho formando um picô. Se o seu ponto for muito apertadinho, eu faço aqui duas correntinhas depois do ponto baixo, tá? Ainda dentro do leque, o segundo ponto alto, três correntinhas e formo o meu picô. Ainda dentro do leque, o meu terceiro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e formo um picô. O quarto ponto alto, três correntinhas e formo o picô. E o quinto ponto alto. Então, dentro do meu leque, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por quatro picôs. Faço uma correntinha, ponto baixo no meu bloquinho. Então, não esqueçam, repuxou, façam aqui duas correntinhas antes e depois do meu ponto baixo, tá? Uma correntinha e repito no próximo leque. Faço cinco pontos altos separados por quatro picôs. Essa minha sequência aqui na última carreira, deixa eu terminar aqui com vocês. Três correntinhas e o picô, todos os picôs são de três correntinhas, tá? Três correntinhas, já tenho aqui três pontos. Aqui, agora, eu tenho o quarto ponto e o quinto ponto. Uma correntinha, ponto baixo. Volto pra mostrar a peça pronta. Nessa daqui, vocês viram a fotinho lá no início. Eu fiz a aplicação de flores nela. Eu venho pra mostrar pra vocês. Fiz a aplicação das flores e o nosso trabalhinho ficou dessa forma. Então, ele fica sempre lindo com ou sem florzinha. Eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado com facilidade. Um beijo, tchau, tchau!